Delegado, como é que está essa situação nesse período de pandemia aqui no centro de Teresina, referente a furtos e assaltos, principalmente com essas lanceiras, que é a maior preocupação hoje em dia da população que vem aqui ao centro? É, na verdade, o centro predomina três crimes, furto, qualificado, roubo e estelionato. Sendo que o principal problema que nós tínhamos hoje era a questão dos furtos praticados por lanceiras. E são pessoas que diariamente realizavam furtos aqui no centro de Teresina. Bem, com a nossa chegada aqui no primeiro distrito, nós iniciamos um trabalho de investigação e ao longo desse tempo, um ano e meio que eu estou por aqui, nós já conseguimos prender. Grande parte dessas lanceiras e lanceiros. E existem outros criminosos que estão comandados de prisão em aberto. Então, com relação ao furto, nós podemos afirmar que esse tipo de crime diminuiu bastante aqui no centro. Porque uma parte dos lanceiros estão presos, uma parte está presa, e a outra parte está comandada de prisão em aberto. Inclusive, agora nós temos aqui, no momento aqui, nós estamos com nove mandados de prisão em aberto, no ponto de serem cumpridos. Todos de lanceiros. Então, essa questão do furto, nós podemos dizer que diminuiu bastante a questão dessa atuação dessas pessoas, desses criminosos aqui no centro. Com relação ao roubo, que é um crime mais violento também, nós sentimos que houve uma diminuída. Até porque as pessoas, com a população andando menos no centro, como o fluxo de pessoas diminuiu no centro, também diminuiu a atuação desses criminosos que praticavam e praticam roubo aqui no centro. E o outro crime bastante comum aqui no centro é o estelionato. Pessoas que atuam aqui no centro, aplicando golpes e lesando várias vítimas. Esse crime também tem diminuído também, tudo também devido a essa questão da diminuição do fluxo de pessoas no centro. Na verdade, é que nesse período aqui, principalmente nesse último ano, que é o ano da pandemia, nós podemos afirmar com certeza que a criminalidade diminuiu bastante aqui no centro. E também vale ressaltar os cuidados que a população deve tomar. Na verdade, com relação às lanceiras, normalmente elas escolhem aquele alvo mais vulnerável, pessoas idosas, pessoas que estão ali usando o celular, desatentas no centro, atravessando a rua ali sem prestar muita atenção. Então, eles agem ali de um bando de três, quatro pessoas. E quando eles notam essas vítimas, eles vão lá e praticam o furto. Aí, eles levam tudo que tem na bolsa, dinheiro, celular, pertences. E, às vezes, já que é para dar um conselho, muitas vítimas trazem dentro da bolsa o cartão do banco com a senha. Quando eles abordam uma vítima dessa que toma posse do cartão, aí eles fazem uma verdadeira devassa na conta da pessoa. Porque ali está o cartão, está a senha. Então, eles vão ao banco, sacam, fazem sacos fraudulentos, fazem empréstimos, transferem de uma conta para outra, pagam boletos. Então, é muito importante hoje a população, principalmente os idosos, não ter essa prática de andar com o cartão do banco junto com a senha. Porque quando eles encontram uma vítima dessa, eles fazem uma verdadeira devassa. Prontinho, galera.